Só te liguei pra dizer que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina, perto da praça de um orelhão Não soportei a saudade, sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que esta sem sono e neste abandono não pode me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu danego é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar, não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu, está tão frio aqui Diga que sozinho eu não consigo dormir Diga que esta sem sono e neste abandono não pode me deixar Que num minutinho se arruma e também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo, vem me ver Vem cor doente sem você Vem cor doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais Não sei mais dormir sozinho Vem cor doente sem você Vem cor doente sem você Vem cor doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais dormir sozinho Vem correndo me encontrar Madrugada em meu olhar Vai a chuva sem parar Reclamo Te amo Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Mas brilho do meu coração Te chamo Te chamo Te chamo Te chamo Te chamo Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Te chamo Te chamo Te chamo Dez minutos sem você, saudade me fez parecer uma dor O meu corpo pede seu, vai ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol, eu vi você sobre o lençol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejo se escondido em mim Na flor com gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim, desejo se escondido em mim Não dá mais pra ficar assim, desejo se escondido em mim Desejos excluídos em mim Na pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devo ao que roubou de mim Me leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Te amando Hoje quando olhei pra mim e não enxerguei você Já sabia meu amor já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade O meu coração te quer Dou o que você que quer Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Seu sorriso bonito Trago na lembrança de tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viagem pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais me ver assim Volta pra mim Me dê uma chance Me dê uma chance De te ver mais uma vez Eu não suporto mais Eu não suporto mais sentir Sentir a solidão O seu amor é tudo Que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viagem pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E diz pra onde você foi E se vai voltar depois 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 Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance Eu decidi te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir A solidão O seu amor é tudo E se vai voltar depois 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 Eu não suporto mais sentir Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Eu não sei se vai voltar depois Eu não sei se vai voltar depois Eu não sei se vai voltar depois De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar? De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar? De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar? De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar? Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, seu destino, o dono do seu destino De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar? De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar? De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar? De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar? Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu destino, seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, o dono do seu destino, seu destino, o dono do seu destino Não entrego, você pode pedir que eu não dou As lembranças, meus sonhos de amor vão ficar aqui Não entrego, nossos beijos nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração, tudo que eu vivi As mentiras você pode levar, suas roupas, seu medo de amar Feche a porta, não olhe pra trás, não me procure mais As histórias de amor sempre acabam iguais Vejam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tem uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar As histórias de amor sempre acabam iguais Deixam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tem uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar Não, não entrego Não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor, não, não entrego Pode ir que eu não vou, não, não entrego Nossa história de amor, não entrego Pode ir que eu não vou, não entrego Eu preciso te dizer, ainda te quero Que preciso que te espero, não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da ser que sou seu Ouvir você na hora da ser que sou seu Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo estremecer no gênero meu Eu quero sentir o sabor da sua boca me gober Sentir seu corpo e me apertar Ouvir você na hora da ser que sou seu Ser que sou seu Ser que sou seu Hoje quando eu a vi Eu senti que a saudade estava em mim Foi quando olhei em teus olhos Vi que o nosso amor tinha chegado ao fim Largo dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor Antigo Sei que é preciso Tentar esquecer Mas agora estou sozinha Vou por um caminho A procurar Alguém que me dê o carinho De tudo que eu vi Sempre ao sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou de um sonho Esta realidade que eu quis viver Brincadeira que foi crescer Brincadeira que foi crescendo Enquanto uma nuvem chorar Vou te amar Você Meu bem Meu bem Meu talismã Meu cheiro mel Do meu bombom A minha cor A voz Meus sons A minha busca Meu viver Você Meu sol Dourado Lua Cheia Brincadeira 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 Paixão que entra pelos poros Vai parar no coração É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto Sol em pleno inverno Deve no verão Paixão que entra pelos olhos Nunca sai do coração Você Meu bem Meu talismã Meu cheiro mel Do meu bombom A minha cor A voz Meu som A minha busca Meu viver Você Meu sol Dourado Lua Cheia Brincadeira 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 Paixão que entra pelos poros Vai parar no coração Brincadeira É um tiro certo na saudade Pra matar a solidão É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração E já chegou aquela hora, que a saudade aperta o peito Quero ter você O pensamento vai mais longe, e o meu coração te chama Vem depressa me abraçar e dizer que me ama E quando por aqui você chegar, não precisa bater nem me chamar Porque eu deixo a porta aberta pra você entrar Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explora A chama da ilusão No amor que a gente faz No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão Em você eu me completo Com você feliz eu sou Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explora A chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explora A chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão Na paixão Ou Não importa o que se faz Tchau, tchau.